É muito importante que você pegue o nome dessa apresentação, Viva a Sua Paixão, que está aqui em cima, e leve isso muito a sério. Porque a paixão tem esse lance de alegria, de felicidade, de paixão, vamos viver com paixão e tal. Mas, gente, é muito mais sério do que você imagina. Porque uma coisa, eu vou te dizer, e ela pode parecer antimotivacional, mas não é. Fica tranquilo, você vai entender já essa frase minha. Parece que eu vou estar querendo desanimar você com o que eu vou dizer. Que é o seguinte, a vida, gente, eu já falei isso em outras vezes também, a vida é dura. A vida é dura, é dura, é dura. Às vezes você tem um projeto, você tenta lá, não dá certo. Às vezes você se empenha em fazer aquela coisa lá que você tanto queria acontecer e não acontece. Então você precisa mais do que nunca de paixão. Vou colocar o meu exemplo pessoal, tá bom? Eu aqui dando aula para vocês. Unidarma. Sou apaixonado pela Unidarma. Sou apaixonado pelo que eu faço. Gosto. Gosto de estar aqui na sua companhia, na sua presença. É muito bom. Durante o dia, eu tiro um tempo para reservar, para estudar, para preparar o material, para montar essas aulas, por exemplo, para editar todo esse trabalho. Adoro o que faço. Sou apaixonado por aquilo que faço. E digo para você, é duro, é difícil. Tenha suas pedras. Tenha os seus momentos ruins. Tenha aquelas situações de problemas, de dificuldades, de obstáculos que você tem que ultrapassar para conseguir levar todo esse projeto adiante. Agora, olha que interessante. Embora eu faça algo com paixão, e uma coisa que eu adoro fazer, e estou aqui relatando para você, é difícil, tem dificuldade, tem obstáculo. Muito bem. Agora, imagine se eu estivesse fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. porque, via de regra, qualquer coisa que você faça nesse mundo, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai dar trabalho. Você vai levar aquilo adiante, mais hora, menos hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter um obstáculo. Você planejou aquilo, vai chegar um momento, vai dar errado. Agora, imagine se isso acontece, se isso tudo acontece, com projetos, com ações, que eu amo fazer, imagine você fazendo uma coisa que você está indo forçado, aquele povo, né? Deus livre, talvez você faça parte desse grupo, eu não sei, só você pode dizer, mas aquele que, ai, segunda-feira, segunda-feira é sinônimo de depressão. Ai, meu Deus do céu, amanhã, segunda-feira, não vejo, ou na sexta-feira já começa a comemorar, ai, graças, graças a Deus, sexta-feira, acabou, 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 acabou. Tem gente que, a gente vê isso nas redes sociais, é muito divertido, né? O pessoal comemora, sexta-feira, sábado, tal, ai, graças a Deus, e domingo de noite já começa a entrar em depressão de novo, porque é duro, né? A pessoa está indo forçada a fazer aquele trabalho. Então, eu digo para você, você já entendeu o raciocínio, você é inteligente. Se fazer uma coisa que eu amo dá problema, imagina você fazer uma coisa que você não gosta. Qual é a diferença? Se eu sou apaixonado por aquilo que faço, dei o exemplo da Unidarma. Se vocês acham que a Unidarma não dá problema, ou se não dá parte de sistema, subvídeos, né? Agora, a gente, nessa virada, aqui na gravação, estamos em 2020. Então, na virada 2019, 2020, estamos migrando para colocar todo o conteúdo dentro da plataforma nova. E isso dá problema? Já está pronto? Não, ainda não está pronto, porque não é na velocidade que a gente quer. Tem que baixar o vídeo do servidor antigo, tem que subir o vídeo no servidor novo, tem que preparar os menus, tudo de novo. Dá um trabalhão. Eu planejava ter tudo isso pronto, 31 de dezembro, vai estar tudo certo. Hoje, aqui na gravação, é dia 16 de janeiro. Ainda não está, não está nem metade do que eu queria. Então, dá problema, dá trabalho. Mas, eu amo o que faço, então, não deu certo o que eu queria. Não tem problema, amanhã eu acordo mais cedo e vamos de novo, vamos fazendo. Uma hora vai dar. Agora, quando a pessoa faz o que ela não tem paixão, aí é duro, aí é muito difícil. Aí os problemas, né? Porque eu estou admitindo aqui, eu tenho meus problemas, mas os problemas, eles vêm, a gente toca o barco e segue em frente e vamos tentar de novo. Tchau, 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 tchau.